Faça a vida acontecer. Vestibulando Zuri. Está chegando a hora. É neste domingo, a partir das 14 horas, Vestibular de Verão URI. Lembre-se que quando você decide ir atrás dos seus sonhos, sua vida muda. Depois do primeiro passo, muitas coisas à sua volta se transformam. Principalmente você. A URI te deseja boa sorte neste primeiro passo rumo à universidade. Vestibular URI. Faça a vida acontecer.